O Ian, do canal Motorista 6 Estrelas, soltou um trecho lá no canal dele de uma conversa que ele teve com pessoas importantes de dentro da Uber, tá? Naquele evento que deu um burburinho, inclusive, né, eu sei que o Ian ficou bravo, ficou nervoso, fez uma live, criticou os canais pequenos e tudo mais, só que, cara, não estou aqui pra apontar isso, tá? Eu acho que é importante passar pra vocês esse trecho aí, né, que foi divulgado lá no canal dele, que ele mesmo gravou, cara. Então, vamos lá. O Ian, né, teve uma oportunidade de conversar com pessoas importantes de dentro da Uber e ele levou, né, pra essas pessoas a principal reivindicação do motorista de aplicativo hoje, que é o quê, rapaziada? Aumento de tarifa. Então ele perguntou pros caras, mano, e aí? Vai aumentar a tarifa, não vai? Tem uma perspectiva disso acontecer ou não? Cara, e aí ele narrou lá a resposta da Uber porque ele não poderia colocar todo o trecho, né, do áudio, que poderia complicar isso aí ele no futuro, juridicamente. A gente sabe como que são essas coisas, né? Mas beleza, deu pra ter uma ideia. Qual que foi a resposta da Uber segundo o Ian? Olha, temos, né, motorista demais da plataforma e oferta de menos. Eu já venho falando isso há dias, há tempos. Cara, tem motorista demais, basta você olhar na rua. Pra quem trabalhava de noite, porra, de noite era ótimo trabalhar porque tinha dinâmico, as corridas não paravam de tocar. Hoje está duas horas da manhã na rua, cara, você vê o tanto de motorista que tem. Então aumentou a demanda. Quer dizer, aumentou a oferta. A demanda, ela vem diminuindo. Porque também a economia, ela vem colhendo. Se o dinheiro não circula, automaticamente, o que vai acontecer? Mais pessoas, né, vão querer entrar na plataforma pra fazer uma renda extra, ou às vezes perder o emprego, vai querer virar motorista de aplicativo. Só que do outro lado, o consumidor, o cliente, ele também não está gastando, ele está segurando dele. O que vai acontecer? Tá essa porcaria de cenário que a gente está vendo hoje. Por isso que é importante, rapaziada, uma regulamentação pra controlar a entrada de motorista no aplicativo. Tem que ser de acordo com a demanda, cara. Não pode a porteira ficar aberta assim. Ah, Guilherme, você está sendo egoísta, né? Porra, o sol nasceu pra todos. Sim, eu vou ilustrar aqui. Antigamente a gente estava tomando sol assim, ó. Uhul, estou tomando sol. Agora, você imagina que tem um monte de gente aqui do meu lado tomando sol ao mesmo tempo. Eu não consigo me mexer, cara. O sol nasceu pra todos, mas a galera está sem espaço. Por quê? Aonde você olha, tem um outro estilo de aplicativo. Tem aqui em cima da árvore, tem aqui do lado, deve ter um ali atrás, deve estar passando outro ali agora. E além disso, tem um outro problema, que pra mim eu acho que é um problema, cara. Esse produto que a Uber lançou, que é a Uber Moto, pô, os motoboys já tem as entregas deles, cara, já tem as correrias deles. E eu nem acredito que é essa turma que está fazendo Uber Moto. Deve ser uma outra galera. Porque o cara que é cachorro louco, que é motoboy mesmo, o cara quer sair costurando aí no corredor e vai... Entregar documento, entregar pizza, aí os caras fazem o corre do caralho e batem palmas pros caras. Mas, mano, tá atrapalhando o nosso trampo também, cara. Essa é a verdade. Certo? Tem muitas cidades que o Uber Moto chegou, tá? E a ideia da Uber, tá? E a ideia da Uber, qual que era? Ah, vamos lançar um produto novo aqui, Uber Moto. Na cabeça deles, eles acharam que a carta de cliente ia aumentar. E não ia abalar os outros produtos, Uber X, Uber Comfort, até Uber Black, né? Porque automaticamente, quando o X começa a dar errado, por conta de algumas coisas que rolou aí na internet, o motorista X, ele acha que a solução é migrar pro Black. Então o cara faz uma dívida, aluga um carro caro, né? Fica com a bíblia dessa grossura pra pagar. Aí ele vai pro Black e vê que não tá lá essas coisas. Aí começa a fazer X, começa a fazer Comfort, e os caras começam a criticar. Então o cenário hoje tá doente, rapaziada. Tá doente, tudo bem, estamos brigando agora por aumento de tarifa, né? Pra melhorar, vamos parar, precisamos parar pra mostrar a força do motorista de aplicativo no dia 15 do 5. Fica offline, cara. E eu vou ficar offline, tiver manifestação, vá de maneira pacífica, cordeira, sem quebra-quebra, dentro da lei. Precisamos mostrar o que é o motorista de aplicativo. O tamanho dessa classe, dessa categoria, chame como você quiser. Por que que tá todo mundo aderindo no movimento? Porque tá ruim pra todo mundo, cara. Tá ruim pra todo mundo, demais. Estou conversando com influenciadores do Sul, do Nordeste, Centro-Oeste, e todo mundo falando a mesma língua. E tem gente que tá ganhando um por um, mano. Aqui em São Paulo ainda às vezes paga dois reais o KM, mas também o tempo tá lá em cima. Mais uma vez, eu falo pra vocês, cara. Abre a cabeça, seja consciente. Eu escrevi de giz lá atrás, não precisei de adesivo. Vai lá no meu Instagram, me siga lá, cara. Se você fizer no seu carro, eu te reposto, a gente troca uma ideia. Tá? Motorizando oficial. Aproveita também pra comentar aqui embaixo se você vai parar ou não. Como que tá o seu grupo de WhatsApp. Se você tá conversando com alguém. Tá? Se você conseguiu convencer alguém a parar. Porque, cara, não dá pra ficar do jeito que tá. Não tá legal. Não tá saudável. Tá saudável pra Uber, que tá faturando bilhões. Em cima do trabalhador, cara. Pra Uber tá saudável. Pra 99 tá saudável. Até pro Indrive, que chegou agora, Indrive. Vamos se mexer aí, velho. É pra ficar offline em todos os aplicativos. Uber, 99, Indrive, Mobisap, Urban, o que tiver na sua cidade. Tá? A gente fala mais da Uber porque é a principal. Ela é a líder do mercado. Mas é pra todos os app. Pra todos. E outra coisa. Pros influenciadores, né, que gostam de fazer vídeo mostrando ganhos. Mas, cara, chega. Chega. Vocês tem que entender, cara, que o cara que tem lá o seu CLT. Tá ganhando seus 1.500, seus 1.800 reais ali, livre. Ele olha um vídeo de motores de aplicativo de um sábado, de um domingo, de uma sexta-feira. Ele, pô, o cara fez 500 pau. Né? Gastou 130 de combustível. 20 conto que comeu na rua. Tá pagando 70 reais de aluguel do carro. Ou parcela do carro, não sei. Porra, o cara tirou 200 reais livre. Aí na cabeça do cara, porra, em 10 dias eu tô com 2 conto. Se eu trabalhar todos os dias do mês, eu tô rico. Cara, não é assim, velho. Tem outros custos. Tem manutenção do carro. Tem PVA. Tem seguro. O aluguel de carro vem subindo mês após mês. O número de corridas vem diminuindo. E o número de motoristas vem aumentando. Então vamos parar, rapaziada, de postar vídeo de ganhos. Cara, vídeo na prática. Eu não vejo problema. Ó, galera. Tô começando aqui. Tal hora. Quilometragem zerada. Mostra a corrida. Ó, essa corrida aqui é legal, ó. Tá num preço legal. Vai pra tal lugar. Legal. Um outro ponto. Ó, esse pontinho aqui, galera. Aqui dá pra pegar umas corridas legais, mano. Nesse horário toca bem. Faça o conteúdo. E, mano, tanta gente precisando de conteúdo de segurança. Porque tem medo de trabalhar. Ó, quando for uma situação assim, determinada. Olha, observa. Tá saindo de dentro de uma casa. Né? Essa rua aqui parece ser perigosa. Dá uma olhada na rua. Dá uma visualizada. No final do conteúdo, cara, mostra a quilometragem, quanto gastou de combustível, coloca a depreciação do veículo, coloca o custo de manutenção, custo com alimentação e pronto, acabou. Pelo menos por agora. Não tá no momento de ficar mostrando ganho. Porque o cara que não é motorista, ele só vai atrás do valor final. Tá? Galera do Instagram também, por favor, cara, vamos parar de mostrar ganhos. Não precisa, cara. Não tá no momento. Galera que vem de mentoria, entendo, tá? Que o ganho ali pro mentor é a prova social. Ó, galera, eu faço um valor X, mas vamos embrulhar direito esse pacote aí, vamos embrulhar direito, né? Essa venda. Dá pra fazer de outras formas, cara. Tá, tem que mudar. Tá na hora de fazer mudanças aqui na internet pra gente conseguir ver se afeta aqui na prática, cara. Tá? No meu ponto de vista é esse, nos meus vídeos aí, nos vídeos antigos, né? Eu fiz um vídeo recentemente sobre a manifestação. Aí veio um inscrito e comentou, cara, você tá defendendo a manifestação, porém, na descrição do seu vídeo tem link de indicação. Eu falei, puta cara, é mesmo. Porque é aquela coisa automática de você copiar e colar. Nem tinha me ligado. O que que eu fiz? Apaguei, né, os links de indicação. Você pode olhar nos meus últimos vídeos aí. Não tem. Estou apagando quase todos os dias. É difícil apagar tudo de uma vez porque é muito vídeo. Mas eu acho que tá na hora dos colegas começar a falar a mesma língua. Beleza, rapaziada? É esse o recado que eu quero dar hoje. Vamos parar. 15 do 5. Day off. Não liga os aplicativos. Certo? Vamos parar de divulgar ganhos, fazer vídeo de ganhos. Porque tem motorista demais. E isso é informação de dentro da Uber, tá? Aí não é mais eu que tô falando. A própria Uber tá falando isso. Tá? E aí outra, não é só pra Uber não. 99, em grave, todos eles. Certo? Grande abraço. Eu sou o Will. Até o próximo vídeo. Se inscreva aí no canal, tá bom? Tamo junto! E aí? Tchau. 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 Obrigado.